O que é justamente o que eu me pergunto? Obrigado, sabe, não é que a mão trema, o resto é que está quieto. Obrigado. Um artista como eu, que começou há tantos anos, que desde os anos 20... Vem... 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 Bom dia. Vem... Bom dia. Fale-nos um pouco da sua juventude, meados do século XII, perdão, 1912, e principalmente os seus primeiros romances, a sua relação com a bailarina Rosette Cocó... É, Rosette... Lembro-me da Rosette que era um bocado mais nova do que eu, sabe? Bom, hoje são todos um bocado mais novos do que eu. E ela dizia-me... José. Sim, porque ela dizia-me José. E porquê? Porque me chamam José. José. Ela dizia-me... José, em breve seremos três. Ia ter um filho. Não, ia ter um amante. Bom, para terminar já com este suplício, com esta entrevista, sabemos que está escrevendo um livro do Sr. Duval. Ah, já lhe comentaram do livro. Como é que se intitula? O quê? O livro. Qual livro? Sabemos que está a escrever um livro. Ah, o livro, sabe que... Eu... Os livros que tenho em casa estão todos escritos. Eu, quando compro os livros, costumo comprar escritos. Acho que um livro que não venha escrito, acho que lhe falta alguma coisa. Mas, olhe, mudemos o assunto. Sabe alguma coisa? Diga, diga. Estou a escrever um livro. E como é que se chama? José Duval. Não. Como é que se chama o livro? LIBRO! Isso, Sr. Duval. Qual é o título? Ai, o título. O título é... Memórias. E deve ter escrito algumas coisas sobre a bela bailarina Débora Dukan. Está-se a rir ou está-se a chorar, Sr. Duval? Não, estou a tossir, estou a tossir. Obrigado. Débora Dukan, sabe? Débora Dukan, é assim... É uma rapariga da minha idade, já um bocado balhota. Mas eu, no outro dia, li no jornal que ela foi eleita Miss Aniversário. Sr. Duval. Sim. Peço desculpa, mas o que o Sr. leu foi Missa de Aniversário. Ah, desculpa. Coitado. Coitado. Sr. Duval, todos recordámos aqueles tempos com Débora Dukan e a sua colega Betty Grafstein. Betty Grafstein. Sim, eu sou desse tempo, sabe? Eu cheguei a andar na escola com o próprio Emílio Guerreiro. Sim, mas essa Betty Grafstein e esse fóssil vivo que casou com aquele... aquilo. O José Castelo Branco. E o Sr. Duval diz-nos que está a escrever um livro e tem uma surpresa. Tem uma surpresa que eu vou cantar aqui em estreia mundial e também europeia, o fado Castelo Branco, também conhecido por fado da bicha, escrito coleta de Carlos Castro e música de João Baião. O grande José Duval, acompanhado à viola por Manuel Passarinho e à guitarra por Joaquim Caracol. José Castelo Branco, eu contigo não me tranco, Não nos apanham a sol. Tu nas compras das motes, amas tudo num pacote, é um sofrimento atroz atrás. Estás na viça, estás na fila, és um dos que se depila, depilas, gostas, é certo. Porto, como se usa o doer doador, sei o doador... Para comer ao finho ao cabo, tu preferes sempre o rabo, E o alvo doutor ou barbão. Mais para aquele que se queite, tu não és queimão, Carna nem peixe, criatura hermafrodita, por estar tudo o que gostas, perto do fundo das costas, e nem das o uso adita. Tu com eles estás na boa, atracas sempre de proa, abafas bem a palhinha. Do motorista ao padeiro, do amor do mau jardineiro, a todos fazes festinhas. Do motorista ao padeiro, do amor do mau jardineiro, a todos fazes festinhas. Nada, 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 contigo era simplório, preferes o supositório, o choro e se pouca sede. Fazes tudo o que achas, mesmo quando te agachas, para apanhar o sabonete. E sempre que olha para ti, a dona Leise Beto, diz-te assim que eu bem sei. Em Portugal é tabu, usar-se o olho do cu, isso é prática. Em Portugal é tabu, usar-se o olho do cu, isso é prática. Em Portugal é tabu, usar-se o olho do cu, isso é prática. Obrigado. 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 Não era eu entrado. Onde está o Troão? O Troão. O código, o código, o código da bicha. Esta praça parece-me familiar. Pra ti, praça só se for a praça do Faro. Cala-te, ó milha aberração. Sim, tu. Tu só estás aqui por ser irmão do Afonso, se tu também estavas aqui. Deixa trabalhar os senhores que estão ali a trabalhar. Vem para aqui agora. E eu ando a procura. A procura. Manda chamar os teus senhores. É melhor que nos acompanhem nesta investigação. Eu vou procurar. Não há dúvida. Esta praça é bem bonita. Vamos interrogar uma das pessoas que passam por aqui. De certeza que alguém viu... Oh, boa tarde. Alguém viu ou ouviu alguma coisa estranha? Não. Passa a outra sozinha. ossa? Éaco. Para outra. Oh, meu irmão! O que é que vai para o meu pai? Oh, meu irmão! 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 Há que tempos! Há que tempos! Há que tempos que não passavam por aqui! Está como no nosso tempo! Está! Está muito giro! Está muito giro! Acho que pode estar aqui numa explorada! Oh, senhora! Até falo de consultar a internet! Aqui é quem tem o wi-fi! Oh! Ai-quê? Ai-fi! Ah, isso é alguma arte marcial japonesa! Pense logo que és muito antiquado! É a internet sem fios! Ah! É agora! Já percebi! Eis-me mesmo um atrasado de vida, homem! Só sério para dar a perrada aos mouros, cara! Oh, minha senhora! Ah, incrível! Parece-me que nem isso! Desde que desceu à segunda liga, a espada já nem se levanta! Já eu sabia! Pois é, fiel tu homem! Está-me na mal! Muito mal! Acho que tenho que ir ao médico! Isto não preciso! Não preciso! Foi no meu propósito ou o quê? Não precisas, filho! Toma disto! Então o que é? É expositório, mas é feito mais pressa! Ah, tu me estás vendo com tu mesmo? Pois de me ia! Ah! Assim está melhor! Isto! E o nosso detetive? O que é que está a fazer? Oh, senhor detetive! Posso ser detetive! O meu rei manda perguntar se há novidades! Hein? O meu rei manda perguntar se há novidades! Está aqui o meu sobrado? Novidades não há, pá! Espera aí, pá! Está-se bem! Aguenta o que eu já ia! Aguenta o que é? Ah, é o meu! A gente está aqui, aguda! 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 Oh, meu! Aguda! 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 Cala-te, oh Flor, tu abre-me esses olhos. Eu ando de ser de olho aberto. Este Palerma, este Palerma, é mesmo a vergonha da família. Oh, oh Flor, deixa lá. Tu agora se não tivesse um destes na família, é quase como não tente a ler mal, é fora de volta. É quase um destes na minha mão, ó. Quando a world se lhes brilhar, eu não te amo, que não te amo, é fora de volta. Eu sou um destino, um destino, assim, de como não, é difícil de tocar. Mas vindo aceitável? pequena. Alto alto, seu cidadão! Eu gosto de saber o que vossa excelência faz pelo rico! Hum? Hum? Eu? Eu estou aqui ao serviço do rei, ó. Oh, coisa. Pois foi. Isto é o que todos dizem. Inicência para te ativar. Alvarado, para descobrirem. E boletinho de higiene e celebridade. Hum? Hum? Olha aí. Ó Bernardo, acho que esqueces os documentos do porta-lubas do cavalo. Oxe, senhor. Faltem do atual. Ora bem. Por falta de documentos que lhe solicitei ao abrigo da Lina C, do decreto Anjo da Portura 14, da D341-1643, que me confoe a autoridade administrativa por delegação direta de competência pelo Alcalho. Hum? Hum? Ó Cerenja. Ó Cerenja. Ó Cerenja. Mas eu estou ao serviço do rei. Ó Númbio. Isto é o que todos dizem. Mas a que autoridade sou eu ou eu? Hum? E toda a gente sabe que quem manda aqui? Hum? Eu vou cair uma galhães. Quem? Ah... Está aí o homem? Se a gente não oferecesse uns cruzados... Paraíso! 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 Se a gente não oferecesse uns cruzados... Não pera uma cervejinha. Cervejinha? Que cervejinha? Que cervejinha? Mas o senhor pensa que... Hum? Hum? Que sou corrupto! É! Cu... Ru... Tu é comigo! Que bom! O que há já é uma faltura. Não tem cu. Oh, 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 sua guarda, isto for um esquisito? Bom, um esquisito? Por ser uma senhora a pedir, podeis ter mais espaço, viu? Obrigado. É circular, é circular, seja a rua. Agora é que era a bilha. Agora é que era a bilha. Agora é que passava a bilha. Oh, 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 oh. Que é aqui? Amor, mas que é aqui? De pressa, venha um bocá. Isto quer dizer alguma coisa? E realmente é meu familiar? Afonso, só se for um peixe, porque o resto nunca vi nada igual. Bem, isto é mais ou menos evidente. Este é o sinal da ordem do tesão de ouro. Uma sociedade secreta que guarda um segredo terrível. Ah, Sr. Detetivo, então se é secreta, como é que sabe que existe? Opá, diz-te. Na praça. Diz-te, diz-te. É como ao Governo. A gente vê-os. Ouve-os. Mas não é nada do que eles fazem. Essa sociedade do tesão de ouro não é inimiga jurada da Irmandade do Pito Dourado. A Pito? A Pito Dourado. Isto não tem cura. Isto não tem cura. Com o Galmestre Valentim. E os seus cavaleiros. Não tem cura. Os seus cavaleiros. Ah, mas tem os irmãos. É que tu crias. Isso é que há de teres. Estás preso, pai? Rejo preso. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Zé! Leva o homem! Zé! Zé! Desconfiança! Zé! Leva o homem, cara! Calma! Agora sou eu! Calma! Vou ali morar a Capela de São Nicolau! Pode ser que traga alguma inspiração? Chamaste-lhe Zé! Oh, Afonso! Meus pais têm papel! Faz aqui um papel, cara! Não está lá, não está lá! Ah, está aqui! Oh! Está aqui o trapista! Oh, o trapista! Sim, cara! Olha para aí! Trinta por cento do algodão! Setenta por cento de poliesta! Espera aí! Também quero ver! evolucionar as minhas células-inhas cinzentas! Oh, estúpido! Oh, minha besta! Oh, meu palerma! Oh, meu animal! Quantas vezes te tenho que dizer para nos estragares o Cryptex? Anda cá! Eu vou-te ensinar, como animal! Tu não podes deixar que ir isto assim! Tu podes estragar! Certo? Estragar o quê? O vinho? Não, pá! A mensagem! O código! Ora bem, ora bem! Trinta por cento de algodão, setenta por cento de poliesta! Trinta por cento de algodão! Se é algodão! Algo setenta! Se setenta! Poli muitos! Estere poliesta! Vale estar! Se lhe dão algo! Para ali estar! Apenha algo! Onde são os cornos? Chegam a força e cornudos! Eu já! Cornudos! Ai! O quê? O quê, meu caralho? Isto são as pernas! Olha aquele mano para fechar 15 dias! Com o cabareiro! Com o cabareiro! Está dito! Está dito! Está dito! É mesmo que está dito! Está dito! Trinta por cento de algodão! Setenta por cento de poliesta! Isto é uma etiqueta de um fato usado por um qualquer político! Não! Isto é uma galhada! Pai! Ha! Todas as almas morras! O paneleiro também! Criamos o sol! Sou grito no raio! Sou grito! Sou grito! Sou grito! Sou grito! Sou grito! Bora! Ah! Fogo!